O grupo parlamentar do PSD deslocou-se hoje aqui às instalações da GESBA no Conselho da Ponta de Sol para se inteirar em loco dos trabalhos e do desenvolvimento da ação desta empresa pública do sector da banana. Estamos muito satisfeitos com aquilo que temos assistido aqui, que estamos a ver. Estamos muito satisfeitos porque a GESBA está a trabalhar para os bananicultores e para os produtores, para os nossos agricultores. Nos últimos anos, a GESBA aumentou o rendimento aos agricultores e aos bananicultores da madeira em 20%. 20% que significa um acréscimo real, bruto, naquela que há economia familiar destes bananicultores. Importa também salientar que das cerca de 21.500 toneladas que a GESBA cortou e vendeu no ano passado, representam um volume global de negócios na ordem dos 19 milhões de euros. Desses 19 milhões de euros, 15 milhões são diretamente colocados nas contas dos nossos bananicultores. E desses 15 milhões, é importante que a opinião pública saiba que 45% já são receitas próprias da GESBA. Ou seja, neste momento, a GESBA tem uma saúde financeira de tal modo que garante aos bananicultores quase metade daquilo que é o pagamento do total do alquilo que eles recebem. Isto significa que das compensações da União Europeia estamos com 55% e do orçamento da GESBA estamos com 45%. O que revela aqui o grande trabalho que a GESBA tem feito, indo muito mais além daquilo que era o valor apoiado pela União Europeia e fazendo com que a produção hoje, os mesmos 2.800 bananicultores que nós temos nos 625 hectares, produzem muito mais banana do que aquela que é apoiada, mas não significa que estejam a perder, pelo contrário, está toda a ser escoada e estão a receber ainda mais do que aquilo que recebiam há alguns anos. E isto deixa-nos satisfeitos, deixa-nos satisfeitos porque sabemos que temos uma empresa pública deste sector que está a fazer um trabalho em prol daqueles que são, efetivamente, os produtores e que está a fazê-lo com uma total transparência, uma total saúde financeira, sem qualquer aval do governo regional e conseguindo ser, neste momento, claramente uma empresa que cresce valor à agricultura na região autónoma da Madeira. Queríamos também salientar que, em tempo de pandemia, esta empresa não parou. São 300 funcionários que aqui trabalham e durante o período difícil que aqui vivemos pela Covid-19, estas instalações e outras instalações foram abertas para que a produção dos agricultores pudesse continuar a ser escoada. Fizeram-se horários diferenciados, trabalharam-se mais horas, abriram-se outros centros e os 300 trabalhadores deram resposta cabal à produção dos nossos agricultores. E isso também importa salientar na opinião pública porque houve serviços que, efetivamente, estiveram muito condicionados, mas a GESMA teve o seu plano de contingência e esteve sempre a trabalhar. E nós queríamos deixar uma nota de saudação, de congratulação e também de agradecimento a estes trabalhadores da GESMA que não pararam, em tempo de pandemia, garantir um escoamento da banana dos agricultores madeirenses. Obrigado. 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 Obrigado.